Moranguinho, o céu é o limite Moranguinho, o moranguinho É uma festa, vem brincar, vem sonhar Moranguinho, o moranguinho Olá, tutti frutti, como vão vocês neste lindo dia ensolarado? Olá, tudo bem? Estamos bem Saudações tutti frutti, torces amigos e bichinhos, muita atenção Fiquem ao redor das frutas, já estão sentindo? Estamos, estamos É uma época de colheita de frutas, isso mesmo, foi isso que eu disse Então pulem de alegria e vamos à obra Péssimo amigo, vamos lá Seja bem-vindo, venha brincar Fruta, fruta, pra colher Venha aprender No raiar do dia, ao escurecer Fiqui, 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 vamos colher Todos juntos, vamos lá O trabalho acabar Venha celebrar, sentar, sorrir A mágica no ar, eu quero me divertir Frutti, frutti, que docinho Vou querer um pedacinho Com moranguinho, vou brincar O trabalho acabar Tchum, 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 t Queremos celebrar Vem embora, amigo Vem dançar comigo É hora da colheita É só comemorar No raiar do dia, ao escurecer Pique, 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 vamos colher Todos juntos, vamos lá O trabalho acabar Ah, obrigada, princesa Tutti Frutti O que faríamos sem suco de frutas? Sem suco de frutas A cidade inteira ficaria sem energia Temos que manter o suco fluindo Para manter nossa cidade funcionando Até mais, pessoal Tchau, amiguinhos Tchau, amiguinhos Meninas O que acham? Ah, o que é isso? É maravilhoso É demais É incrível É mais confuso do que o meu armário É minha mais nova e melhor ideia Uma fonte de suco de frutas Que fornece qualquer sabor Os Tutti Frutti estão me ajudando Cuidado Cuidado da licença Mas, como eles sabem o que construir? Sabe aquilo que você sempre diz Antes de alcançar, tem que planejar Eu digo isso? Diz! Olha, Laranjinha Eu acho isso incrível Mas, e se alguém cair aí dentro? É, pode colocar boias Salva-vidas Uma fonte com boias salva-vidas? Sim Vermelhas Azuis Já sei Verde e limão Talvez roxo Ou rosa Ou verde Ah, tangerina? Ai, eu não consigo me decidir Mas e se transbordar rios de suco Meu salão vai inundar E as escovas ficarão Grandentas Eca Ou construir um Como é mesmo o nome daquilo? Um dique em volta de toda a fonte Ou então uma fonte de suco congelado Sem pingos Sem inundações E sem preocupações É, uma fonte de gelo Uma fonte de gelo é perfeito Ai, não, 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 não Tá bom Pensei melhor Preparada? Esqueça a fonte Faça um lago pra patinarmos no gelo dele Eu posso dar aula de dança no gelo Boa ideia Espera Não, não Eu tive uma ideia melhor Não, Pudim Isso não é coisa pra se brincar Oi, senhor lagarta-caralonga Ah, eu não queria assustá-la, senhorita Moranguinho Apenas passei para ver se poderia ajudar em alguma coisa Bem, estou trabalhando numa nova receita de vitamina, mas... Eu não sei Tem alguma coisa... Hum, faltando Talvez eu possa... Minha moça Ai, ai, meu Deus Pobre senhor caralonga Já sei, farei outra pro senhor Agradecido Talvez agora comer os respinhos, não é? Então, na hora da história amanhã, o senhor vai ler o último capítulo das aventuras da sua prima Miranda? Paciência, mocinha Como minha irmã Esme Thornton Trip Caralonga escreveu em As Aventuras dos Fabulosos Caralongas Depois de ser resgatada na última hora de uma debandada de sapos selvagens Ninguém tem certeza de que a história acabou até ela terminar Tá certo Mas o que fará quando todas as histórias estiverem acabado? Ora, você sabe, sempre há uma nova aventura Ai, meu Deus Então, alguém quer me dizer o que tá acontecendo? Chuva Vamos pessoal, vamos todos entrar Vem, hô, cão Tchau, tchau. Você acha que vai ser muito forte? Não, fique tranquila. Será que vai acabar um dia? Ora, certamente. Não veja como uma tempestade, mas uma fonte jorrando da estratosfera. Cessará tão rápido quanto surgiu, deixando o céu azul e belos arco-íris para deleite de nossos olhos. Certo. Prontas? Agora é a nossa chance de descobrir. Vocês na frente. Ah, senhor Caralonga. Para a hora da história de amanhã, queremos garantir que todos os espectadores consigam escutar o emocionante final das fabulosas aventuras da sua prima Miranda. Então, vamos fazer um pequeno ensaio. Não vai ser legal, vem. Por aqui. Pois é legal, vem. De fato, é hora, hora, bolas. O que dizer? Todos os espectadores estão me ouvindo? Bom, agora finge que a Moranguinho acabou de apresentá-lo. Os aplausos acabaram. Então, a plateia está empolvora. Quero dizer, está empolvorosa. Você abre o livro no último capítulo e... É com você! Como meu grande tio Forstekio diz, uma jornada nunca acaba até que ela acabe. É isso. Mas, tio Roberto, querido, quando vai nos contar o final? Bem, eu... Oh, escuta. É o que estamos fazendo. A chuva. Acabou. É mesmo. Sem vento. Sem trovão. Às vezes, uma tempestade traz um belíssimo dia. A fábrica está sem água. Com licença. O que está havendo? Ai, Moranguinho. Veja. Veja. O que aconteceu com a água? Ah, é isso que está bloqueando a passagem. A chuva deve ter trazido, mas o que está impedindo que ela caia? Ah, tem uma pedrinha segurando a rocha. Essa coisa parece pesar uns... 6.967,96 quilos. Mais ou menos. E como é que nós, sendo tão pequenas, vamos conseguir mover uma coisa tão grande como essa? Vamos dar um jeito. Tomara, porque sem água, as frutas vão morrer. Sem água, sem frutas. Sem frutas, sem suco. Sem suco, sem cidade. E sem cidade, foi-se tudo. Nem brinca. A mágica que usam no bosque não pode... Usa mágica, só funciona com frutas. Precisamos achar água. Sejamos astutas. Coranguinho, tem certeza que não podemos derrubá-la com galhos ou cordas, ou empurrar, ou sei lá? Bem... Mesmo que tivéssemos cordas suficientes para laçar essa coisa enorme, não seria o melhor. Por que não? Dá uma olhada. Se aquela rocha rolar morro abaixo, ela irá em direção à cidade. Que ótimo! Que ótimo! Ela vai esmagar a cidade! Nós vamos dar um jeito. Nada vai ser esmagado. É só a laranjinha. Não vai ser esmagado. Vamos dar um jeito. Ah! Laranjinha! Laranjinha! Não vai ser esmagado. Laranjinha. Oh! Ah! 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 Você está bem? Eu sinto muito. Está tudo bem. Ei, Laranjinha, você está bem? Você está bem? Se ao menos pudéssemos movê-la sem estar lá. Mas como se pode mover algo sem estar lá? Ninguém vai chegar perto dela. É muito perigoso. Mas e agora? Não se preocupem. Os tutti-frutis vão achar água. Moranguinho, não é melhor você ir para casa? Está escurecendo. Eles ainda não voltaram. É melhor eu procurá-los. Moranguinho! Moranguinho, procurá-los em cada parte que não achamos água. A diferença é muito triste. E aí? Eles acharam água? Espera, eu não entendi. Como assim muito longe? Eles acharam água, mas é longe demais para trazer para cá. O que isso significa? Significa que já que não podemos trazer água até nós, vamos ter que mudar para perto da água. Mudar? Como assim? Por quê? Quer dizer, nos mudar para sempre? Quer dizer, nos mudar para sempre? E levar tudo? Deixar a cidade tutti-frutti? Mas onde vamos morar? Vamos construir uma nova cidade, onde tiver água. Quando? Temos que sair em dois dias. Oh, dois dias? Os tutti-frutis estão transferindo as frutas para vasos. Se não seguirmos para um novo local em dois dias, as frutas morrerão antes de chegarmos. Pudim? Não. O que é isso? O suco está acabando. Sem suco, sem energia. E nem secadores de cabelo. Como vou secar meu cabelo sem secador? Pode correr no vento. Sem graça. Não acredito que temos que mudar. Isso é tão triste. Eu vou sentir tanta falta da cidade tutti-frutti, moranguinho. Oh, gotinha de limão. Eu lamento. Ah, isso me lembra as aventuras que me trouxeram a esta bela cidade. Quando me encontrava em uma terra seca como um pedaço de torrada. Sem geleia. Sabe, tudo teria secado, inclusive eu, se não fosse pela grande pedra geyser. Pedra geyser? Ah, isso mesmo. A grande pedra geyser. Um grande utensílio, verdadeiro tesouro, descoberto por... Ah, aqui está. Uma pedra dourada, usada por diferentes civilizações para evitar a dependência de uma incerta fonte de água natural. A pessoa põe a pedra no sol e imediatamente no chão, embaixo dela, brota água pura e nutritiva, na quantidade que for necessária. Dourada? Isso é sério? Ora, mas é claro. Fica na direção sul. E como funciona? Uma espécie de interação elétrica entre os minerais da pedra e a umidade do solo, imagino eu. Ativado pela exposição à luz solar. É um palpite. Eu estou mais paraventureiro e poeta do que cientista, não é? Você teria de perguntar ao meu primo, Bernafrick, cara longa. Ele sim era um cientista, sabe? Ele foi... Onde dizer onde procurar? Onde achá-la? A grande pedra geyser? Bem, as coordenadas são difíceis de descrever. Tem mais aqui, acolá, vira e volta do que uma bússola pode aguentar. Mas o senhor conseguiria achar, não é? Com certeza. Ficar longe? É um passeio de veras agradável, eu asseguro. Ah, uma caminhada monótona. Não precisamos mudar a solução. O que acha, moranguinho? Mas o senhor já viu mesmo essa pedra com os próprios olhos, senhor cara longa? Ora, certamente. Uma visão inesquecível. E o senhor nunca pensou em trazê-la para casa? Bem, nunca houve necessidade de retirá-la de seu habitat natural. Mas como trata-se de uma urgência grave como esta... Podemos procurá-la? Isso salvará nossa cidade. Por favor, moranguinho. Bem, a essa altura, temos que tentar qualquer coisa. Muito bem. Vamos procurar. Sairemos assim que amanhecer. Por favor, moranguinho. Por favor, moranguinho. Por favor, moranguinho. Por favor, moranguinho. Muito obrigada. Vamos embarcar em uma viagem. Vou sentir saudade, Pudim. Fique bem. Voltaremos assim que pudermos. Você entende? Não podemos deixar de tentar. Boa sorte, moranguinho. É, boa sorte. Tenha muito cuidado. Tchau, moranguinho. Tchau, moranguinho. Tchau, moranguinho. Tchau, moranguinho. Tchau. Vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau, moranguinho. Tchau, moranguinho. O moranguinho parece estar... Bloqueado. Parece que é o fim da estrada pra nós. Ah, perderam o senso de humor. Não é só isso que está perdido. Nós também. Não temam. Já fiz esta viagem inúmeras vezes. Continuem indo... para o sul. Não deveria checar sua bússola? Certamente. Melhor prevenir do que remediar. Parece estar... Não, não, não. Ah, sim. Definitivamente, sim. O senhor tem... Certeza de que está funcionando? Sem dúvida. Meu avô, Karalonga, me deu esta bússola. Ele atravessou as montanhas borrego com esta... Puxa. Deve ter entrado pedras na engrenagem. Mas... Não importa. Dá pra saber onde é o sul olhando para o sol. Isto é, se pudéssemos ver o sol. Laranjinha, o que foi? Ah, só uma ideia. Que ideia? Deixa pra lá. Olha, não sou boa em analisar coisas, moranguinho. É por isso que eu sempre me apresso. Como naquela rocha ontem. Claro que é boa em analisar coisas, viu? Eu acho você muito inteligente. Você acha? Você só precisa se dar uma chance. Bom, é que... Essas aqui são sementes de Baniabana. E essa é a flor Baniabana. E a flor Baniabana sempre se volta para o sol. Mesmo quando ele está escondido. Mas isso significaria que o sul é pra lá. O sol! Puxa, Laranjinha. Você é primeiro. Venha, Sr. Caralonga. A Laranjinha já resolveu. Senhorita Laranjinha? Oh, brilhante resolução. Quer dizer, bem pensado. E é verdade. Obrigada, Mora Linda. É verdade. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto Pelo menos achamos o sol Assim que Edna Trottlesnipe entregou-lhe a chave secreta Ela escorregou por entre seus dedos e caiu no poço Então, com as duas mãos tentando puxar a senhorita Trottlesnipe Ele não conseguiu segurar ela Acho que ele leu essa parte na semana passada Que o B.S. fez de tudo para o seu barulho Deixe ele ler, quem sabe finalmente ele chegue ao último capítulo Mas nada se ouviu, nadinha mesmo Em vez disso, o som do metal batendo na pedra Eles raciocinaram que o poço era na verdade um poço seco E que talvez fosse possível descer para resgatar a chave Após lançar mão de cordas e escadas, Tio Bert O que vamos fazer? Pensa, pensa, pensa Vamos lá, atrás dele Rápido, Limão, rápido Espera, gente Precisamos analisar melhor Não sabemos onde vamos chegar se sairmos sem rumo por aí Amora linda, nós temos que arriscar Estamos perdendo nosso guia Vamos logo! Não fique em pará Como que é que é mais rápido? Anda! Anda bem logo Espera, para! Você está bem? Isso foi muito divertido! Jura? É sério? Eu acho que às vezes vale a pena se arriscar. Ah, o seu livro! Não se preocupe, eu já peguei. Aposto que saímos bastante da rota. Nem um pouco, senhorita Moranguim. Estou seguro de que permanecemos na rota. Mas com certeza não podemos. Olha! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Não consigo me mexer. Claro que consegue, eu vou te mostrar O que você vai fazer? Gente, eu acho que a gostinha de limão vai ter um treco Cuidado O que faremos agora? Correr Correr? Pra onde? No lugar Como assim sair do lugar? Espera o meu nome, Johnny Grande ideia, voar é demais Eu queria poder voar assim sempre Não me leve a mal, mas eu prefiro, sem dúvida, poder voltar à terra firme Ele quer pousar Eu, eu, eu acho que não Talvez não seja, não seja uma boa ideia Não nesse momento Eu, 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 eu Nós vamos te ajudar, Sr. Karalonga Jogue o seu livro Obrigado, mas realmente não precisa Eu pego o livro Me dê sua mão Realmente não há necessidade Vocês são tão gentis Bem, aqui estamos Puxa, trombueza, que dança nova legal Sorte que ninguém se feriu Falta pouco Mas que localidade encantadora é esta Um lugar perfeito para a nova cidade Tutti Frutti Isto é, se não conseguimos achar a grande pedra, gente, não é? O quê? Não está dizendo para mudarmos a cidade Tutti Frutti para cá Foi isso que ele disse? Aham Meninas, escutem Eu lamento, mas acho que não devemos continuar enquanto eu não conseguir informações claras do Sr. Karalonga Esperem aqui Sr. Karalonga Isso não está nada parecido com o passeio agradável que o senhor descreveu Com todo respeito Preciso que me diga onde a pedra Geyser se encontra Agora Bem, agora Pois não, Srta. Moranguinho Deixe-me ver A grande pedra Geyser Está na gloriosa caverna das Sete Cachoeiras E onde fica isso? Bem, fica logo Ali Oh, venham É muito grande É muito alto É muito longe Calma, meninas Nós vamos conseguir Não tem como atravessarmos isso Pena que não trouxemos nossas flores voadoras Desculpe ter trazido vocês até aqui pra nada É melhor voltarmos Ânimo Vocês fizeram o seu melhor Não é vergonha nenhuma voltar pra casa Mas pra que casa? Será impressionante Vocês poderão reconstruir a cidade Tute Frute em um local totalmente novo e espetacular E podem reconstruir maior e melhor do que nunca Olha, vocês nem sentirão falta da antiga casa A cidade Tute Frute nunca teve seu próprio anfiteatro E Matias é um perigo em construir anfiteatros Ele pode... Ela tá fingindo, não é? Eu vou descobrir Puxa vida Só um minuto, Sr. Karalong Por favor, não olha pra mim Olha, não é vergonha nenhuma a gente chorar Eu sei que eu brinco o tempo todo Mas a verdade é que... Eu amo a cidade Tute Frute É o meu lar Outra casa Não vai ser legal Ameixinha era tudo o que eu precisava ouvir O tempo dirá-se a um bom plano Não vamos desistir, Sr. Karalonga Mas é um plano difícil para vocês, meninas Difícil pra nós, meninas? Nada é difícil demais pra nós, meninas Já sei Se eu trançar alguns juncos como se fossem cabelo Posso fazer uma corda forte Isso, gotinha de limão Estamos de volta com os filmes do Cinecobre do Discovery Kids Quase! Você consegue! Está de novo Ah! 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 Conseguimos, sabia que conseguiríamos Por favor, não vamos Poderíamos repensar Eu acho mesmo que poderíamos Senhor Karolonga, nós temos que salvar a cidade de Tuti Frutti Eu vou primeiro para ver se é seguro Coraninho, cuidado Oh, Zeus É uma defesa bem longa Ei, se eu conseguir Então tá, se você tá dizendo Vamos lá, sambuíza Viu? Fácil, fácil Venha, senhor Karolonga Ah, não É melhor vocês irem sem mim Eu não seria muito útil Deixa disso Sabe que não podemos achar a grande pedra de exercer Sem o senhor Ah, realmente eu... Não se preocupe, senhor Karolonga É mamão com açúcar Só não olhe pra baixo E vai conseguir Obrigado, senhorita Moranguinho Puxa É gloriosa mesmo Conforme tinha dito, senhor Karolonga Hum, que bonito Mas onde é que estão as sete cachoeiras? É verdade E onde será que está a grande pedra de exercer? Oh, Zeus Não está aqui? Será que roubaram? Roubaram? Eu... Bem, veja bem Olha A grande pedra de exercer Que fato Ou melhor Senhorita Moranguinho Eu preciso dizer que... As prodigas estão salvas Conseguiu, senhor Karolonga Venha, vamos experimentar Esperem Bem, eu receio que seja tarde Tarde? Veja bem, minha cara A pedra é alimentada pelo sol Eu esqueci de mencionar isso E? E acabamos de perdê-lo O sol Que pena Não haverá problema pela manhã, é claro Amor, é linda É tarde demais Ele se foi Mal posso esperar para ver a cara dos tutti-frutis quando chegarmos em casa E eu para desfazer as malas Eu vou reorganizar todo o meu estoque Vai organizar minha boutique quando estiver lá? E se eu não lembrar onde guardei o meu spray de cabelo? Senhor Karolonga Este seria um excelente momento para o senhor terminar a história Tio Berti, o poço, a chave Eu estou completamente exaurido Muito cansado? Isso, cansado E eu creio que se não se importarem Eu prefiro me deitar não muito tarde Tio Berti, o poço, a chave Tio Berti, o poço, a chave Tio Berti, o poço, a chave Tio Berti, o poço Tio Berti, o poço, a chave Tio Berti, o poço, a chave Senhor Caralonga, a grande pedra Jaser Senhor Caralonga, como foi parar aí embaixo? E como a pedra foi parar aí? Foi, acreditem Um malvado ladrão de pedras Apareceu enquanto eu dormia Eu acordei e flagrei na calada da noite com a pedra Mas isso é terrível E se ele cair? Vamos pegar a pedra Jaser primeiro e depois ele Boa ideia Eu sei como fazer Como? Ah, não, não, não vai rolar outra coisa Talvez, vamos ver Hum, quem sabe Vamos lá, Framboesa, você teve uma ideia Ah, não, foi bobagem Eu vou pensar em alguma ideia melhor Não temos tempo para outras ideias É, Framboesa Ah, mas não Nós não temos ideia alguma Então fala logo Vamos, precisamos de alguma coisa Mas se não der certo, vocês Não vão mais gostar de mim Eu prometo que vamos continuar gostando se não der certo Prometo que eu também Bem Então tá É o seguinte Desce Um pouquinho mais Pronto, parem Tá legal Puxem Segura firme, Sr. Karalonga Abaixem-me Rápido Rápido, Srta. Moranguinho Rápido Ai, não consigo Alcançá-lo Nossa corda acabou Me dá a corda Agora Me segurem pelos pés O quê? Anda, rápido Segure minha mão Segure minha mão Eu te peguei Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Eu não aguento mais A pedra Zezer Isso, isso, isso Isso, isso, isso Mais um pouco, mais um pouco Não, Moranguinho, como posso agradecê-la? Você me salvou Nós perdemos a grande pedra Zezer Cidade Tutti Frutti Eu sinto muito, não aguentei segurar os dois Tudo bem, Moranguinho Eu coloquei todos vocês em perigo Uma xícara de farinha de trigo, duas colheres de pétalas de rosa O quê? Meia colher de chá de pimentão fresco Oh, seus, eu, se puder, eu preferiria... Purê de dente de leão Suflê de feijão mungo, pétalas salteadas com cobertura de semente de papoula Espera um pouco Esse livro é de receitas? Algumas de minhas receitas prediletas pro meu filho predileto Com amor Mamãe? Mas onde estão as histórias de sua enorme família, prima Miranda, tio Bert, primo Morton? Não Eu não tenho família Tudo que eu tenho é um livro de receitas da minha mamãe E a grande pedra, Jayce? Por isso eu tentei me livrar dela antes que vocês descobrissem a triste verdade A verdade é que... é que... É que... É que... É uma pedra comum Mas e todo ouro? É só ouro de tolo, infelizmente O quê? É um mineral chamado pirita de ferro, ele brilha como ouro, por isso é chamado de ouro de tolo Então nós somos as tolas? Oh, senhorita Morandinho Não é bem assim Não leve para este lado É só que... Vocês estavam tão tristes Por perderem sua casa E eu quis do fundo do coração distraí-las Dar a vocês um pouco de alegria De esperança Uma história feliz Oh... O que foi que eu fiz? Chegamos! Depressa! Nós temos que achar tudo de frutos! Cadê todo mundo? Ah... Cantone? Achamos que tivessem partido Partir sem vocês? Não foi dessa vez Vocês são nossas heroínas Infelizmente, não somos Não consegui encontrar a grande pedra, Jayce Eu sinto muito Eu sei que eu... Eu decepcionei vocês O que vamos fazer agora? O que será de luz? Boniabona, você lembra? Você foi muito esperta, Laranjinha Descobrindo onde era o Sul com isso Ah, oi! Posso ajudar com as malas ou a carregar ou... Posso ajudar em alguma coisa? Então, só vou levar isso aqui Ah, olha só! É a dança dos espenhos Lembra? Obrigada! É a dança dos espenhos E a dança dos espenhos Laranjinha, o que você disse sobre aquela pedrinha segurando a rocha? Aquela que você tentou tirar Eu não sei Não me lembro Você disse, se ao menos pudéssemos mover sem estar lá Tá bom, tá bom Eu sei que foi tolice Não precisa ficar me lembrando O que foi? Talvez nada Ou talvez seja alguma coisa Certo, o plano é este A meixinha vai levar um grupo de tutifrutis E vai usar essa roldana pra puxar a pedrinha que está segurando a rocha Pra ela rolar aqui pra baixo e destruir as nossas casas Você vai levar outro grupo aqui pra baixo e vão construir uma rede gigante Que vai desviar a rocha aqui pro barranco Acho melhor não Olha, eu lamento, mas é muito perigoso Quem foi que disse? Às vezes... A gente precisa se arriscar Mas deve ter um jeito mais seguro Não temos tempo pra bolar outras coisas Gente, olha só Nós precisamos alcançar os tutifrutis Por favor, parem com isso Eu não... Não conseguiremos fazer isso a tempo Você levará outro grupo até aqui E construirá uma rede gigante Que irá conter a rocha Mas é você quem sempre diz Que não importa que você seja pequenina Se continuar acreditando em grandes possibilidades Sim, mas também... É que... É o quê? Eu realmente decepcionei Levando vocês naquela viagem inútil Em busca de uma pedra falsa Foi a coisa mais legal pra minha vida E todas as vezes que achamos que não conseguiríamos algo Nós voamos Graças a você Mas como vamos fazer algo tão grande? Precisaríamos de ajuda Exatamente E é aí que entram os tutifrutis Não temos tempo Eles já partiram Os morangos precisam ser replantados Eles não vão parar tudo agora E voltar pra cá pra se arriscar em outro plano maluco Eles vão, moranguinho Se você pedir Eu? Por que eles iriam me ouvir? Porque você tem um talento especial Qual? Cozinhar? Não Fazer as pessoas acreditarem que podem fazer tudo É Você me convenceu a escorregar naquela campina Você me fez acreditar em uma ideia e experimentá-la Ninguém conseguiu fazer isso comigo antes Você me fez voar quando nem conseguia me mexer É Foi mesmo E você quicou bastante também Por favor, moranguinho Acreditamos em você E estou de produção também Vamos lá Quando eu contar até três Um Dois Três Isso aí Está tudo bem, limãozinho? Todo moranguinho Eu? Estou bem Precisamos de mais material daquele lado, pessoal Vamos lá É só mandar Pronto Pois é Não temos tempo para fazer todas as medidas que eu gostaria Mas eu colocaria a rede bem aqui Me parece uma ótima ideia Oh, senhor Caralonga Pode enfiar linha na agulha? Na agulha? Por favor Bem, eu estava de partida Mas suponho que... Já fiz Estão todos prontos? Quando eu contar até três Um Dois Três Puxar Cuidado 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 Ai, ninguém Cuidado 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 Seu churro! Já! Senhor Caralonga! Eu ajudo o senhorita Moranguinho a guardar esteque-se! Eu não consigo soltar! Aqui! Use isto! Algo! Pronto! Pronto! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Viva! 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 Conseguimos! Viva! Muito bem! Muito bem! Legal! 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 Atenção! Aquilo foi demais! Atenção, especial! Eu tenho um presente muito especial para dar. Um presente? Quem vai ganhar o presente? Um presente especial? Por nos levar numa aventura em primeiro lugar. Porque se não tivéssemos ido atrás daquela pequena pedra, não teríamos descoberto um jeito de mover aquela rocha que estava impedindo nosso suprimento de água. Está tudo bem. Pode entrar. Por favor, senhorita Moronguinho. Vocês nunca vão me perdoar pelo que eu causei a vocês. Provavelmente não é a melhor ideia. Deixa disso! Todo mundo comete erros. Isso é para o senhor. Vamos lá, abra! Mas todas as páginas estão... estão em branco. É para o senhor escrever nossas histórias e as suas. Bem-vindo de volta. Bem-vindo de volta, senhor Caralonga. Nós batizamos de... A Grande Fonte Jayce. Viva! 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 Eu adorei! O que vai acontecer? Segura as pontas, senhor Caralonga! Oh, Zeus! Deixa comigo! Meu Deus! Tem que brincar, Moranguinho! Euondo, Go PIach! Viva! Tchau! Tchau, tchau! Seremos para sempre amigas E disso eu não abro mão E sonhos viveremos Juntas como na canção E assim nós não teremos medo Nós poderemos arriscar No fim sempre vale a pena Pois seu amigo vai estar lá Pode até perdida estar Se tem um amigo eu sei vai achar um lar Doce lar Guardo lembranças no coração Lar, meu lar É meu destino, minha razão Tu, 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 tu Tu, 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 tu Às vezes vem a chuva Mas ela vai passar E juntas estaremos